A Cidade de Perascaba, na sequência, na balada E-Dub, mais um sucesso de público, Paulo Pringles. Paulo, prazer tê-lo aqui com a gente na EV1 TV, Fama Total. Essa balada eletrônica fantástica, já é a 27ª vez que você tá aqui, faz tempo que Paulo é frequente aqui, já é sócio de carteirinha da E-Dub, né? Fala Everton, fala galera do Fama Total, TV Limeira. Eu sou de carteirinha, fã de carteirinha, adoro o Piracicaba e região. A gente tava brincando antes da entrevista, que era a 27ª vez, mas eu acho que já ultrapassou se bobear, hein? Já bem mais, né? E graças a Deus, toda vez que eu venho, a gente vê essa vibe, essa pista cheia e daqui a pouco eu vou tocar, quero sentir a galera. A gente vai conferir. Paulo, fala um pouquinho pra mim, 2016 foi um ano bom pra Paulo Pringles, muita coisa boa rolou. E 2017, o que que tá começando a fomentar aí na carreira de Paulo Pringles? Graças a Deus, 2016, por mais que o Brasil estivesse numa crise monstra, não afetou tipo, em partes assim, em nenhum momento da nossa carreira. A gente conseguiu tocar, fazer várias gigs, mais de 300 mil pessoas, mais de 150 apresentações no ano, foi muito bom, graças a Deus. 2017 a gente veio com a Cash Tour, que vocês depois vão ver lá, não sei se vocês vão filmar, mas eu jogo uns prêmios com uma arminha de dinheiro, a galera pega, dá nota premiada, ganha, pode ser combo de bebida, pode ser fone de ouvido, sempre esses prêmios que eu solto aí os brindes. E também vai vir um single novo por aí e uma turnê no México. E Dub! E Dub! Aí! Né? Ó, vai vendo, hein? Vai vendo! Rick, fala pra mim, a gente tava conversando nos bastidores a respeito da E Dub, que ela passou por uma reforma, entregou algumas partes já e ainda faltam algumas outras. Conta pra gente um pouquinho o que mudou na E Dub. Então, gente, ó, você que vier amanhã, conferir aqui a reforma da E Dub, Piracicaba também, todas as novidades que a gente tá tendo. A gente preparou um super, um super, um super terraço pra vocês, tá certo? Com banda ao vivo e também uma coisinha bem pop, assim, pra quem gosta. Então, a gente tem a nova área lá em cima no terraço e tem também um novo bar do Camarote, que vai ter mais opções pras pessoas que ficarem no Camarote, um bar exclusivo. Então, essas são as novidades aqui da E Dub, Piracicaba pra você, nesse aniversário de 10 anos. Cadu, é... Frequenta várias vezes aqui, já é conhecido na casa. Já vim algumas vezes, cara. Aí é um lugar muito bacana, muito saudável. O pessoal vem e se diverte, sem hora pra acabar. E, tipo, é gostoso o ambiente, é muito gostoso. Eu sou natural de Pernambuco e gostei da casa, gostei de frequentar a casa, na verdade. Letícia, você falou pra mim aqui nos bastidores que faz tempo que você já frequenta aqui, né? O que você acha da casa? Eu acho que aqui é uma delícia, é uma vibe muito boa. E que todo mundo pode chegar, que se sente à vontade. Tanto as pessoas que trabalham aqui, quanto as pessoas que frequentam, são super receptivas. É isso aí, voltando aqui, diretamente da pista, onde encontramos a Rafaela do Charqueado. Rafaela, fala pra gente, é a primeira vez aqui na E Dub? É a minha primeira vez, adorei! Tá adorando? Paulo Brinkos no palco, a pista tá uma fervição, tá gostando. Tomando, é tudo! 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 Obrigado.